Olá, estamos iniciando o programa É Lei com o objetivo de apresentar a sociedade maranhense e a produção parlamentar na Assembleia Legislativa, sempre mostrando leis que modificam o seu dia a dia. E no programa de hoje você vai ver Mulheres apostam no empreendedorismo como ferramenta de geração de renda e empoderamento. A importância da revolta da balaiada é reconhecida pelo Legislativo Maranhense, que institui um dia especial no calendário de comemorações. E vai ver também como a colonização do Estado influenciou em nossa diversidade cultural. Toda sexta-feira, você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa É Lei, na TV Assembleia. O empreendedorismo feminino tem crescido muito no Brasil. As mulheres descobriram que elas podem ser as protagonistas de sua própria história e ao mesmo tempo incentivar no empoderamento de outras, ajudando a criar laços que vão gerando benefícios para toda a sociedade. E para acelerar ainda mais esse processo, a Assembleia Legislativa instituiu a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino. A lei já está em vigor e tem ajudado a inspirar mulheres que desejam empreender. É de autoria da deputada Daniela a lei que intitula a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino no âmbito do Estado do Maranhão. O auditório Neiva Moreira, na Assembleia Legislativa, foi palco do seminário para fortalecer o protagonismo de jovens mulheres, liderado pela Plan International Brasil, em parceria com a Procuradoria da Mulher e o SEBRAE Maranhão. A diretora da Escola Superior do Ministério Público, Carla Farias, ressaltou a importância do tripé Educação, Trabalho e Cidadania na composição do Empreendedorismo Feminino e também lembrou de outra lei de autoria da deputada Daniela que institui o Dia Estadual da Menina. Nós podemos criar um tripé de muita sustentação para as meninas e mulheres maranhenses, baseado tanto na educação, ou seja, na formação, no trabalho e na cidadania. Nós entendemos que é através da cidadania que as meninas vão, que o Ministério Público pode entrar aí oferecendo uma difusão de direitos para que as meninas sejam realmente empoderadas do seu lugar no mundo e sejam efetivamente poderosas ocupando trabalhos cada vez mais importantes. Geise Costa, gerente da unidade de programas da Plan São Luís, destacou o projeto Empodera Elas, voltado para mulheres de 18 a 35 anos, que tem como objetivo inspirar mulheres que desejam empreender. E a gente, através do projeto Empodera Elas, trabalha as temáticas de autoestima, autodesenvolvimento e fortalece as habilidades de empreendedorismo, fortalecendo os pequenos negócios já existentes e despertando também para que elas encontrem outros caminhos dentro do empreendedorismo. Joceline Conrado, facilitadora de projetos da Plan International Brasil, lembrou a importância da existência da lei que garante a Semana Estadual do Empreendedorismo Feminino. Uma semana do empreendedorismo, trazer visibilidade para esse tema é colocá-las dentro do centro, trazê-las para o centro da discussão, enquanto sujeito de direito, enquanto mulheres empreendedoras, enquanto mulheres que podem estar alocadas dentro da economia criativa, dentro da economia local do Estado e da Grandilha. Foram discutidos vários temas, como empoderamento, geração de renda, gestão de negócios e mentoria para o início de empreendimentos. Muitas das mulheres viram e sentiram seguranças que elas poderiam fazer diferente, que também elas poderiam ter o seu próprio trabalho, ter o seu próprio sustento dentro de casa, da forma que fosse. Então, essas instituições, como a Plan Internacional, como o SEBRAE, é muito importante para elas se sentirem cada vez mais seguras, para elas terem um apoio a quem procurar, a quem oferecer os projetos, os trabalhos, as orientações, treinamentos. Então, a gente do SEBRAE Maranhão ficou muito feliz em receber esse convite, essa participação. Com o objetivo de mobilizar toda a sociedade para a luta contra o HIV, o Sistema de Saúde Pública, o SUS, oferece gratuitamente um conjunto de medidas, como o teste rápido e distribuição de preservativos masculinos e femininos. Essas medidas já estão determinadas por lei, que está em vigor desde 1987. O objetivo é mobilizar toda a sociedade para a luta contra o HIV. Para garantir a proteção contra o vírus, o Sistema Único de Saúde oferta gratuitamente um conjunto de medidas com testes rápidos, distribuição de preservativos masculino e feminino, medicação para pré e pós exposição a situações que existem, o risco de contato com o vírus, entre outras ações. É o Dezembro Vermelho, o mês de luta de prevenção ao HIV e AIDS. Então, todo dezembro a gente faz essa promoção, essa prevenção, esse evento de estar chamando a população para a prevenção das ISTs e com foco no HIV e AIDS. Até outubro deste ano, o Maranhão notificou 1.852 casos positivos para o HIV. Na ação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, as atividades de sensibilização pretendem alcançar escolas, comunidades quilombolas, pessoas em situação de rua e unidades com adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Estamos fazendo o lançamento da campanha Deumete, que é justamente direcionada à juventude, que estipou, combinou. Então, a gente tem essa preocupação, porque ainda é a faixa etária mais acometida com HIV e AIDS. Então, a gente, nesse momento, está chamando a população, todo mundo com uma abertura bem legal. A seguir, você vai conhecer mais leis que mudam a sua vida. O LA volta já já, é um instante só. A balaiada foi um movimento de revolta popular em prol dos menos favorecidos e ficou conhecido por esse nome por conta dos balaios fabricados na região onde ocorreu. Por causa de sua importância na história do Maranhão, os nossos deputados aprovaram uma lei que determina o dia 13 de dezembro como o dia estadual da balaiada. Uma forma de valorizar nossas origens e não nos deixar esquecer de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Em 1838, reclodiu no Maranhão, na região de Caxias, um movimento de luta que ficou conhecido como Balaiada. O nome faz referência a um dos principais líderes da revolta. Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, o balaio. O quilombola Cosme Bento das Chagas, o negro Cosme, foi outro personagem importante que, segundo o professor doutor do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, Flávio Soares, esteve à frente da revolta, que também teve o apoio de setores politicamente organizados da classe média. Os balaios eram o povo da época, especialmente camponeses. Eram lavradores, roceiros, pescadores. Era esse grupo, especialmente camponeses. Agora, a balaiada não foi um movimento só de camponeses. Ela foi também um movimento que envolveu os escravos, ela envolveu até os indígenas, e ela envolveu certo segmento das próprias elites brancas. Era o Partido Liberal, os Bentivis. Fortemente reprimida pelas classes dominantes da época, a luta contra a balaiada contou com a ajuda das tropas imperiais comandadas por Luiz Alves da Lima e Silva, o duque de Caxias. A revolta foi contida em 1841, com cerca de 12 mil sertanejos e escravos mortos no combate. Eu acho que a balaiada, a gente tem que olhar por dois ângulos. Tem o ângulo de uma tragédia, porque é um movimento de luta por justiça, por igualdade, por liberdade, que foi massacrado, que não foi aceito na época pelo Estado. Na época, a Assembleia Legislativa da época era contra a balaiada. Então, por esse lado, foi um trauma para o Maranhão. Do ponto de vista da história, é um trauma que ainda está até hoje. Por outro lado, ficou a utopia, ficou o sonho. O sonho de quê? De igualdade, de liberdade, de felicidade, de justiça. A balaiada é uma passagem marcante na história do Estado e representa uma das maiores revoltas populares contra a miséria, a opressão e o racismo que a população pobre daquele período era submetida. 176 anos depois, em 2017, aqui, na Casa do Povo, foi aprovada uma lei que institui o Dia Estadual da Balaiada, comemorado dia 13 de dezembro. A aprovação da Lei 10.732, de autoria do então deputado estadual Bira do Pindaré, foi unânime na Assembleia Legislativa do Maranhão. 13 de dezembro é o dia que foi iniciada essa importante revolta que enriqueceu a história do Estado. O Dia Estadual da Balaiada é também uma oportunidade para valorizar nossas origens, saber quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, é claro que hoje, quando você tem uma lei que estabelece uma data para a balaiada, tem lei que homenagia também o negro Cosme, isso é muito bom, preciso reconhecer isso. Eu soube que o projeto foi unanimemente aprovado pela Assembleia, então, parabéns para a Assembleia. Não é a gente aqui que resgata a balaiada, não existe isso. Vamos resgatar a história do povo. É nós que somos resgatados pela história do povo quando a gente passa a conhecê-lo mesmo. A cultura maranhense é resultado da influência das populações que ocuparam o Estado ao longo de sua colonização. Por isso, nossa diversidade é tão vasta e tão rica. E essa diversidade é reconhecida através da lei que institui o Dia Estadual da Cultura. O Legislativo maranhense aprovou o projeto como forma de preservar nossas características e manter viva a nossa identidade. A valorização cultural e histórica de uma comunidade é instrumento essencial na construção de uma sociedade consolidada em bases sólidas e preparada para o futuro. É fundamental que a população tenha conhecimento sobre raízes, tradições e motivações que levaram a sociedade ao Estado atual. A cultura maranhense é resultado da influência das populações que ocuparam o Estado ao longo da sua colonização. A diversidade cultural é rica e resulta de portugueses, holandeses, franceses, como lembra Cátia Bogeia, presidente da Fundação Municipal de Patrimônio Histórico. Maranhão é um Estado que é um celeiro cultural. Primeiro pela própria ocupação desse território. Nós temos aqui várias etnias nativas, e no caso de São Luís, a proeminência dos Tupinambás. Então, a gente tem várias etnias indígenas que colaboraram com a formação desse povo maranhense. E aí chegam os franceses, que também trouxeram suas referências culturais, holandeses, os portugueses, uma grande colônia inglesa. A diversidade cultural existente no Maranhão é reconhecida através da Lei 9.744 de 2012, que institui o Dia Estadual da Cultura. Yuri Arruda, secretário de Estado da Cultura, enaltece a importância do tema. É uma marca para a gente lembrar da importância da nossa cultura, de todas as atividades culturais que nosso Estado desenvolve, e principalmente de mostrar a nossa cultura para todo o Estado do Maranhão, mas também para todo o Brasil. Então, é um dia muito importante, um dia que acontece diversas atividades culturais dentro da programação do Estado, e que, com certeza, cada ano a gente vai aumentar e ainda mais levar a cultura, principalmente nesse dia, para todo o nosso Estado e para o nosso Brasil. Conhecendo a própria cultura, o indivíduo compreende a importância de mantê-la viva na memória e valoriza a cultura como forma de preservar suas características. Sendo assim, preservar a culinária, as paisagens, as festas populares tradicionais, as obras de arte e qualquer outro elemento cultural é manter sua identidade. O Além de hoje fica por aqui, mas acompanhe a reprise do programa durante a semana. Tchau e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho